Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos em Arouca. Vamos fazer aqui o Passadiço do Paiva, que são quase 9 quilômetros de Passadiço. Para quem não sabe, o Passadiço é tipo uma estradinha de madeira, bem na natureza, é bem bacana. E assim, vamos andar demais. A galera está ali. Tiago renovando o desodorante. Porque o medo de feder aqui é real, não é mesmo? Hoje a turma está grande aqui do passeio. Jean, Carol, Tiago ali atrás. A gente nem chegou, o Tiago já perguntou do lanche. Vamos fazer um lanche. Já vamos chegar comendo, então. Começamos a fazer a trilha aqui. Assim, logo de início a gente já parou para comer um sanduíche. Porque a gente é assim, né? Já comemos um sandubão. O Tiago já está cansado. Mas também, você está com duas bolsas. É, onde você vai com tanto equipamento? Suprimento, eu sou gordinho, tenho que manter, olha. O nosso suprimento está aqui, qualquer coisa. Ele vai fazer um passeio bem fitness, mas assim, crosto tudo que é de gostoso dentro dessa mochila. 3 litros de água, um Big Mac. Doritos, Coca-Cola. Doritos, Coca-Cola. Olha o homem da água, o homem dando food ali. Nossa, gente, olha que bonito a paisagem aqui. Bora, galera. Top. Tem que ser o... Tem que ser equilibrado. Eu queria estar que nem a Carol, assim, só a bolsinha na mão. Aí é vida. Vai trocando de lado, aí essa bolsa só vai ficar empenada. Aqui está o começo dos passadiços. Olha que lindeza. Vamos ver quem vai morrer primeiro, gente, porque é chão, viu? Aí eu ligo e todo mundo cala a boca, que legal. Eeeee! Ai, ai, minha filha, tem quem? A youtuber aqui é você. Você devia ter largado a gente aqui. Cadê o script? É, cadê o roteiro? Este vídeo não tem um roteiro, assim como todos os outros. Ai, ai, aqui é só na base do improviso, entendeu? A gente gosta do improviso. Eu acho que não sei se vai dar pra ver direito no vídeo, mas vou mostrar aqui a escada. Aqui já começa a escada. Aí onde está meu dedo. E lá em cima ainda tem mais. Nem chegamos ali, mas já estamos preocupados. Carol viu de longe. Me assustei. Carol quase perdeu o ar, já fez um. Mas vai dar certo. Vamos ver quem vai ficar com a perninha tremendo primeiro. Agora a diversão começa. Animado, Thiagão? Subi a escada? Uh! Demais. Vamos, vamos. Eu vou. Eu vou. Estou ficando aqui. Estou esperando o download da alma dela. Estou esperando a alma voltar para o corpo. Eu estou aguentando firme e forte, viu? Thiago. Nem sei quem sou. Estou saindo do corpo dele. Tudo pela testa. Tudo pela testa. Está lindo o passeio, gente. Essa pausa é para filmar, mas eu só... A paisagem está assim. Ótima. Que é isso, Thiago. Estou querendo fazer um vídeo bem feito. Não é que eu estou sem ar, não, viu, gente? Já está todo mundo meio morto. Eu estou não. Tem uns cabritinhos ali. Eu estou de bueno. Tem uns cabritinhos ali, um fedorzinho. Olha o cocôzinho. Cuidado para não pisar. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Embarreado. Cabritinhas, cabritinhas. Tem vários, inclusive. E vários cocôs. Muitos cocôs. É, turma. Agora que a gente apresentou aqui o ingresso, a ponte... É a maior ponte da Europa? Ponte suspensa. Vou mostrar para vocês. Não sei se não vê... Assim, no vídeo, eu acho que não causa aí um grande impacto, né? A gente não vai... A gente não vai atravessar a ponte. Primeiro, que eu não teria coragem. E segundo, que custam 10 eurinhos. Não é mesmo? É o quê? Faltou uma vlogueira ali. Ah, faltou eu na foto? Então vamos tirar. Aqui está a ponte, a maior ponte suspensa da Europa? Do mundo? Não sei. Acho que é do mundo, hein? Não pesquisei isso no Google. Vou colocar a informação aí por escrito, para não falar bobagem. Eu acho que são uns 175 metros até lá embaixo. Tem uma cascata ali, ó. Tem uma cascatinha ali. Aqui um gato. A turma morrendo. Agora não é para morrer, não. Ô, Thiago, não. Já tropeçou de novo? Quem foi? Minuto de parte. Caramba! Toda hora. Ficar filmando o Thiago, que uma hora sai uma videocassetada aqui. Nós tropeçamos, mas não caem. O Thiago é igual a transcrição. Você está aprendendo a andar aí, mano. Ai, Thiago. Olha o Thiago dando trabalho. Elô? A perna está barba. Vou ter que chamar Elô para ele. A perninha dele já está... Está tremendo a perna aqui. Então segura aí. Nossa senhora. Presta atenção, gente. Sério. Na descida tem que descer. É? Para descer, se as pernas fraquejar, você já vai roubar. Eu pensava que descer era fácil. A galera aí já está sem roupa. Ó. Uhul. Uhul. Aonde que a gente vai estar? Ah, agora entendi o que chama Passadiço. Você olha assim e você fala, ah, não passa disso. Não passa disso. Não passa disso. Exatamente, cara. Isso aqui eu passei todo. Se cair, não passa disso. Não passa disso. Exatamente. Estou queimando meus beis. Vai ser bonito. Está liberando o rio a hora que a gente passa. Olha a perninha da Carol. Como é que está, Carol? Não sei. A perninha da Carol. Está todo mundo andando assim. Vai lá. Olha a carne. Realmente, a perninha dela está vibrando toda. Olha lá. Olha. Logo, logo. A perninha também está tremendo. O negócio está mais triste do que eu pensei. É, a gente achou que estava ruim, mas está pior. Eu falei, no começo é ruim. E no final piora. Não, parece que é o começo. Carol, segunda-feira vai estar de folha. Eu não vou fazer trabalho de ninguém. Já estou avisando. Eu já aviso. Olha só, Carol teve um imprevisto. Carol. 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 Tchau Nós tomamos um banho ali de água da geladeira Mas vale muito a pena, gente Muito bom, muito bonito também o lugar Então venham E me contem aí se a sua perninha também ficou tremendo Vou explicar pra vocês como que funciona o passeio aqui Pra quem vier, né O passeio ou pode começar por areinho Ou o passeio pode começar por espionca Porque aqui os passadiços, gente Não é circular, tá Você vai de um ponto até o outro E quando você chega no outro ponto Você tem a opção de ou pegar um táxi e voltar De onde você partiu Ou então você vai e volta Se você tiver perna, né Só que assim, são quase 9km De caminhada, né Então se você vai e volta São quase 18, então assim é bem puxado Mas pra quem tem condicionamento físico e ânimo É bem legal A entrada é bem baratinha Você pode comprar na internet por 2 euros E você apresenta na entrada A gente até caminhou um pouquinho E bem mais pra frente que a gente apresentou A entrada E o bom é você comprar já na internet Pra poder garantir a sua entrada Porque é controlada a quantidade de pessoas que entram aqui por dia Aquela ponte suspensa que eu mostrei Aquela ponte suspensa que eu mostrei Aquela que é bem grande Aquela ponte tem um valor à parte São 10 euros pra poder subir Só que assim, ela não dá em lugar nenhum É só pra você andar na ponte mesmo Ver a altura ali Passar um medo, né Passar um cagaço Basicamente isso Mas é bem legal também A gente optou por não ir A gente tá fazendo só o trajeto mesmo do passar disso E outra coisa Pra quem vai fazer só uma rota, né Pra quem vai fazer só a ida O ideal é que você comece por areinho Porque você começa subindo bastante Você precisa subir várias escadas Como vocês viram aí no início do vídeo E o final da caminhada Quando você já tá mais cansado Já é mais reta Então não é tão cansativo É preferível começar pela parte mais difícil Porque você já tá com a energia toda ali, né É, você tá descansado Então você consegue começar pela parte mais difícil E aí você finaliza na parte mais fácil Mas, pra quem vai fazer ida e volta O ideal é começar Já por espionca, né Porque na volta vai ficar mais fácil, tá Então, lembre disso, tá Essa é a dica pra quem vem conhecer aqui Os passadistas do Paiva E a natureza, gente A beleza do lugar, assim Eu nunca fiz um passeio de natureza Tão bonito quanto esse Talvez eu volte um dia, né A Nipumazim Ah, sim, é bem legal Tô gostando É bem bacana aqui E é bem gostoso Agora a gente entrou na água, né Tem aqui a Praia Fluvial É um passeio que vale muito a pena Você traz aí seu lanchinho Porque aqui também não tem restaurante Não tem essas coisas Tem que trazer água, trazer seu lanche Tem a primeira parada, né Que é no início Por onde a gente começou E no meio, no quarto quilômetro Tem outra parada Que é onde tem essa Praia Fluvial E onde tem banheiro também Tem banheiro no início e no final Exatamente Então é isso Fica aí a dica pra quem quiser vir conhecer Vale muito a pena Indicamos, tá, gente Dica do Casal Vilaça Dica do Casal Vilaça Acabamos de passar pelo quilômetro 8 Thiago nunca esteve tão feliz na vida dele Já tá acabando Tá empolgado, Rosinho? Sim, mas o passeio tá muito bom Tá muito bonito Nossa O passeio é lindo, gente Cansativo, porém Na hora que tá chegando No final se dá uma satisfação Cansativo pra quem não treina É, cansativo pra quem não treina Exatamente E pra quem está voltando a treinar, né Como eu já disse Mas com fé em Deus Em breve Estarei com muito mais condicionamento físico Né, mozinho? Renato Um mêsinho já Renato fez uma ficha de treino pra mim Vou seguir ela direitinho Inclusive, quem tiver interesse, gente Renato tem a consultoria online dele Tá bem? Vou ficar saudável Vou deixar o e-mail dele Aí na tela Quem tiver interesse Manda um e-mail Ou pode mandar pra gente também Um direct no Instagram Pode mandar no nosso mesmo Lá, o Casal Vilaça Tá? E aí você fala Que você tem interesse na consultoria Que a gente vai te passar as informações direitinho Tô falando a gente Porque eu faço parte da gestão Dessa consultoria online também Mas Personal, somente o garoto aqui Sim, sim Quem tiver interesse Mandar de vida Ser saudável Exatamente Um futuro promissor aí Um futuro cheio de Saúde Energia E energia Pra você fazer qualquer coisa E mobilidade Exato Força E um corpinho Mais saudável Mais autoestima É isso, galera Tudo de bom Estamos chegando no final Quem tá animado? Conseguimos Vencemos Ai meu pai Vencemos Tem um ônibus ali Mas eu acho que é táxi Que a gente pega Não sei Até onde eu sei É táxi que a gente pega Pra poder voltar pro início Porque não vamos ter fôlego Nem disposição Pra poder voltar o caminho Todo E a gente pega um táxi Que eu acho que dá Uns vinte e poucos euros Pelo que eu vi Pelo que eu pesquisei Vamos ver se eu pesquisei certo Ou se eu pesquisei muito errado Esse foi o vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreve aqui embaixo Curte Comenta Compartilha Não é não, galera? Tchau Falou